Chega como a luz do dia Inundando o coração Velha e sempre nova melodia Do samba da vida é vida E samba da canção Brota como água da fonte Abre-se como uma flor Linha do horizonte Ponte entre Deus e o cantor Tomara que chegue o amor Chora cavaquinho dentro Da voz que pra fora traz Tudo que já foi Hora de dor de nunca mais E agora é samba, jogo, fogo e paz Chega como a luz do dia Enche o mundo de esplendor Velha e sempre nova melodia Tomara que chegue o amor Chora cavaquinho Chora cavaquinho dentro Da voz que pra fora traz Tudo que já foi Hora de dor de nunca mais E agora é samba, jogo, fogo e paz Chega como a luz do dia Chega como a luz do dia Enche o mundo de esplendor Velha e sempre nova melodia Forma e cor Tomara que chegue o amor Linha do horizonte Ponte entre Deus e o cantor Tomara que chegue o amor Tomara que chegue o amor A CIDADE NO BRASIL